Chegamos em maio, já estamos na reta final da nossa disciplina. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Pode ser sobre a disciplina, sobre o semestre, avaliações. Professora, a senhora já passou sete trabalhos, né? Sua célula vai ser o nosso último, né? Vai, três pontos. Como a célula vai ser um pouquinho mais trabalhosa, eu vou dar três pontos por ela, tá? A gente vai ter que gravar um vídeo explicando. Então, semana que vem, eu vou passar esse trabalho pra vocês na quarta-feira. Inclusive, foi bom você ter falado, porque assim, quarta-feira é bom que todo mundo esteja presente, porque na quarta-feira a gente vai ter uma prática. Já vou falar dessa prática também pra vocês separarem os materiais. E eu já vou falar como eu quero que vocês façam a célula, tá bom? Importante. O simples fato de você fazer uma célula não garante os três pontos. Eu quero uma célula que eu veja, eu olho pra célula, eu vejo as organelas, que elas estejam no local certo. E aí, na semana que vem, vocês vão ter que me apresentar elas. Vocês são da agronomia, né? Então, na quarta-feira que vem, sem ser nessa, na outra, né? Vai ser dia 10, talvez. Eu não sei exatamente o que dia da semana que é. Vocês vão ter que me apresentar na aula. Então, vocês vão abrir a câmera e vão mostrar pra todo mundo, todos os colegas de vocês, o trabalho que vocês fizeram. Meu Deus do céu! Eu sabia que tudo era tão fácil assim. Gente, é simples. É só abrir a câmera. Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre esse trabalho? Ó, quarta-feira eu vou explicar melhor tudo isso. E outra coisa. Quarta-feira a gente vai ter uma prática, tá bom? A gente vai fazer uma extração caseira de DNA. E aí, como a gente precisa de alguns materiais específicos, eu vou pedir pra vocês deixarem os materiais separados, tá bom? Quais são os materiais que a gente precisa pra essa aula? Eu vou pedir que vocês separem algum vegetal pra essa prática, tá? Pra quarta-feira de tarde. Pode ser uma banana, pode ser cebola. O que mais que eu vou precisar é que vocês arrumem. Essa lista é grande, tá? Se vocês quiserem tirar um print, eu vou colocar lá na nossa sala de aula virtual também. Mas assim, o mais importante dessa lista aqui é o vegetal. Deixa eu pegar e marcar texto que aí você sabe o que é importante. O vegetal a gente precisa, pra fazer extração, A gente precisa de água, sal, detergente, álcool gelado e algum filtro ou peneira, tá? Que a gente vai poder fazer essa extração em casa. Então assim, antes, um dia antes da aula, já separem, coloquem um copo de álcool na geladeira. Se vocês conseguirem gelo também, fazer gelo, melhor ainda, tá? Se tiver gelo, a chance do experimento de vocês em casa dar certo é maior. Então lembrem, o vegetal, água, sal, detergente, álcool gelado, o filtro a gente vai precisar, pode ser peneira, pode ser filtro de café e gelo, tá bom? Alguma pergunta? Vai ser simples, tá? Assim, essa atividade prática que eu vou fazer com vocês não vai ser obrigatória, tá? Porque assim, eu sei que esses materiais são específicos, esse experimento nem sempre dá certo, tá? Então, mas quem quiser fazer durante a aula vai ser bem-vindo, tá? Vai ser legal quem conseguir fazer, porque é uma prática bem legal, tá bom? Se vocês não têm dúvidas, eu vou para a aula de hoje, então, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre o ciclo celular. Que diacho é ciclo celular? A gente está estudando, né, desde o começo do semestre, o quê? A gente está estudando as células, né? A gente sabe que isso aqui, por exemplo, essa imagem bem na minha extrema esquerda, é o quê? É uma célula. Agora que a gente chegou no final da nossa, está chegando ao final da nossa jornada, a gente vai precisar estudar o último ponto que é importante para vocês, que é o ciclo celular. O ciclo celular, ele pega praticamente toda a história de vida da célula. Ele inclui o período, desde quando uma célula é originada, desde quando uma célula é produzida, até o ponto em que uma célula é capaz de se multiplicar e dar origem às células filhas. Então, a gente vai ter uma célula mãe, que vai ter o quê? Vai ter duas células filhas, ou mais. A gente tem o quê? A gente tem uma célula mãe, e essa célula mãe vai começar a passar por um processo de divisão, até que vão haver o quê? Vão haver duas células filhas. Então, todo esse processo, a gente vai estudar ao longo da aula de hoje, tá bom? Vocês já estudaram o ciclo celular em algum momento da vida de vocês? Vocês lembram disso lá do ensino médio? Bom, o que é a divisão celular? O que é o ciclo celular? O ciclo celular, ele é composto por basicamente duas etapas. A primeira etapa é a intérfase, e a segunda etapa é a divisão celular. Então, a intérfase é o período que antecede a divisão, e a divisão celular é o momento em que uma célula vai se dividir em duas. É o momento em que ocorre a divisão propriamente dita. Como que vai ser nossa aula de hoje? A gente vai começar falando sobre a intérfase, e depois que a gente estudar a intérfase, a gente vai estudar a divisão celular em si, tá bom? Vamos começar pela intérfase, por quê? A intérfase é um pouquinho mais simples, é um pouquinho mais fácil para vocês entenderem, e ele é um pré-requisito obrigatório para você poder entender como que a divisão celular ocorre. Se você não entende as etapas da intérfase, você não vai entender a divisão celular. Então, assim, anotem aí no caderno de vocês. O que é a intérfase? Se a gente separasse esse radical aqui, o que quer dizer inter? Inter quer dizer entre, tá? Então, inter quer dizer entre, entre fases. Que entre fases é esse? Nada mais é do que aquele período que está entre as fases de divisão. É por isso que ele é chamado de intérfase. Então, assim, todo aquele período no qual as células, elas não estão se dividindo, vai ser a fase da intérfase. A intérfase, ela é muito longa, por quê? Na maior parte do tempo, as nossas células não estão se dividindo. Na maior parte do tempo, as nossas células, elas estão, digamos assim, em repouso, tá? Ou elas estão se preparando para se dividir. Elas vão se dividir numa menor parte do tempo. Por que que as células precisam se dividir? Vocês sabem? Alguém sabe? Adeine, Jaine, Marcos? Ela se divide para dar origem a uma nova célula? Uma célula filha? Sim, mas vamos pensar no sentido biológico. Por que que isso é importante? A questão de tecidos, essas coisas? Exatamente. Essas células, elas precisam se dividir para elas poderem formar, como acabaram de falar, né? Novos tecidos, novas células. Quando uma pessoa está crescendo, por exemplo. Quando uma pessoa está crescendo, as células, elas estão se dividindo. Uma criança está passando por um processo muito rápido de divisão das células. Ou vamos pensar numa planta. Vocês vão plantar um feijão. Esse feijão, ele vai começar a crescer. Só que, como é que ele vai crescer? Ele vai crescer conforme as células vão se dividindo. A gente tem, no caso de plantas, as células meristemais, né? Que são as células germinativas. Que, conforme essas células vão se dividindo, o feijão, ela vai crescendo. Quando vocês estudarem a anatomia vegetal, vocês vão ter algumas aulas específicas, onde vocês vão ver células meristemais. Como que é todo esse processo. Como que são essas células, propriamente dito, essas células que fazem as plantas crescerem. Então, é por isso que as células precisam se dividir. Só que, para elas poderem se dividir, elas precisam se preparar. Então, é na intérfase que vai ocorrer toda essa preparação para divisão. E, lembrando, na intérfase as células ainda não estão se dividindo. Elas só estão se preparando. Fazendo uma analogia com o jogo de futebol, é como se fosse aquele momento antes do jogo de futebol, sabe? Onde os jogadores vão para lá e se aquecem, começam a se aquecer, correr pelo campo. Para se preparar para o jogo, a intérfase é exatamente a mesma coisa. A intérfase, aqui ó, a intérfase, ela é dividida em três etapas, tá? Cada etapa vai ter uma finalidade e vai ser muito, muito, muito importante para depois, quando a gente tiver, de fato, o processo de divisão celular. Quais são essas etapas? A primeira etapa é a etapa G1. Então, a gente vai ter a etapa G1, a gente vai ter a fase S e a gente vai ter a fase G2. Sempre nessa ordem, tá? Sempre a intérfase começa pela fase G1, passando depois para a fase S da intérfase e até chegar na G2. Então, ao longo dessas três etapas, a célula vai começar a passar por algumas modificações, por algumas alterações que vão permitir que ela se divida aqui nessa fase M, ó. Esse círculo quer dizer exatamente isso, ó. Aqui, a célula começa a se preparar, se preparar, ó, tá vendo a seta? A seta leva para a fase M, que é a fase da divisão, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que é cada uma dessas fases. Começando pela fase G, que é a primeira etapa. Vamos pensar que a gente tem uma célula. Uma célula completa com as células que a gente já estudou. Vocês podem pensar tanto numa célula animal, quanto numa célula vegetal, tanto faz, tá? Os princípios vão ser os mesmos. Então, a gente tem uma célula que vai ter o quê? Vai ter um núcleo, vai ter um retículo, um conjunto, né, de retículo endoplasmático, vai ter um complexo de GOLD, vai ter as mitocôndras, vai ter o cloroplasto. Só que, pensa, para uma célula se replicar, essa única célula, ela não pode simplesmente se partir ao meio, né? Porque se essa célula simplesmente se partir ao meio, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a célula ficaria só com metade de um núcleo, né? Ela ficaria com meio núcleo, meio amitocôndra, meio retículo endoplasmático, meio GOLD. Então, assim, nessa fase G1, o que que vai acontecer? É nessa fase G1 que as organelas vão começar a se multiplicar. Então, assim, o que que a gente vai ter? A gente vai começar a ter multiplicação de mitocôndra, multiplicação de retículo endoplasmático. Diferentes organelas, elas vão poder se multiplicar. Por quê? Porque depois, quando a divisão ocorrer, aí sim, né? A gente vai ter duas células com dois núcleos, com dois núcleos, uma, cada um com seu núcleo, né? Cada uma vai ter o seu GOLD, cada uma vai ter o seu retículo endoplasmático. Então, essa multiplicação das organelas, ela ocorre na etapa G1 da intérfase, que é essa etapa aqui, ó. Que eu tô passando laser, tá? Aqui a gente tem a nossa célula. Então, o que que tá acontecendo? As organelas, elas estão se multiplicando e as cromátides irmãs estão se separando. Vocês lembram o que que são cromátides irmãs ou não? Ó, a gente tem um cromossomo, que eu vou desenhar aqui pra vocês, ó. Vocês devem lembrar da última aula sobre núcleo? Que eu falei que o quê? Isso aqui é um cromossomo, né? Quando o DNA, ele vai se, vai se condensando, vai se condensando, a gente tem a formação de um cromossomo. O cromossomo nada mais é do que a forma mais condensada do DNA. O DNA vai se condensando, condensando, até que se forma o cromossomo. O cromossomo, ele é formado por duas cromátides. A gente tem uma cromátide aqui, vou chamar ela de C, e aqui a gente tem outra cromátide. Cromátide C. Como essas duas cromátides estão no mesmo cromossomo, elas são chamadas de cromátides irmãs. E aí, nessa etapa G1 da intérfase, o que que vai acontecer? Essas duas cromátides vão se separar, ó. Tá vendo aqui? Ó, antes elas eram assim, né? Mais ou menos assim. Aí, o que que vai acontecer? Elas vão se separar e vai acabar sendo formado o que? Quatro cromátides. Porque a gente tinha duas pares, cada uma tinha duas cromátides. Então, se elas se separam, no final a gente fica com quatro cromátides. Isso é o que ocorre na etapa G1 da intérfase. Então, as organelas vão se multiplicar e as cromátides irmãs vão se separar. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é a etapa S. O que que acontece na etapa S? Vocês devem lembrar, né? Eu acabei de falar. O que que é um cromossomo? O cromossomo nada mais é do que um DNA condensado. Então, cada uma dessas cromátides aqui, o que que é? É um DNA que tá bem condensadinho, né? Tá bem espremido, tá bem juntinho. Nessa fase S, nessa etapa S, ó, lembra que a gente tinha uma cromátide, outra cromátide, outra cromátide e mais uma. O DNA vai começar a se replicar. Então, assim, ó, essa primeira fita aqui, que vocês estão vendo, essa primeira cromátide, ela vai se duplicar. Então, essa cromátide, que era uma fita simples, um cromossomo único, vai ficar assim, ó. Segunda cromátide vai se replicar. Ela vai deixar de ter uma perninha e vai passar a ter duas. A mesma coisa com essa cromátide amarela, ó. Ela tinha uma perninha só. Quando ela se duplica, ela passa a ter duas pernas. E a mesma coisa com essa aqui. Isso é o que vai ocorrer na etapa S da mitose, tá? Então, ó, etapa G1. As uganelas vão se multiplicar. E as cromátides irmãs se separam. Na próxima etapa, essas cromátides irmãs que se separaram, elas vão passar por um processo de duplicação. Por quê? Lembra? Eu tenho uma célula. E essa célula, ela vai precisar virar duas células. Se esse DNA não duplica, se esse DNA que ela tem aqui não duplica, o que vai acontecer? As células filhas teriam só meio DNA, né? E aí vocês imaginam assim por diante. Aí, quando essa filha fosse se dividir de novo, ela teria um quarto de DNA do que a célula vó tinha. E assim por diante. Então, assim, não seria viável você só ter divisão, sabe? Então, por isso que na fase S da intérfase, a gente tem uma duplicação do DNA. Porque lembra que essa célula vai ser dividida depois. E a célula filha, ela vai precisar ter DNA, ela vai precisar ter as mesmas organelas da célula mãe. Qual é a próxima etapa da intérfase? A gente está aqui na etapa S, até que a gente chega na etapa G2. A etapa G2 é essa aqui. É a terceira e última etapa da intérfase. É a fase que, de fato, vai anteceder a divisão celular. Então, nessa etapa aqui, a célula vai começar a se preparar para a divisão celular. E vai ocorrer a divisão, a duplicação, perdão, dos centríolos. Os centríolos são essas estruturas aqui. Que eu estou circulando e vou botar uma seta vermelha agora. Essa estrutura aqui, que está aqui em cima, ela são os centríolos. Originalmente, uma célula tem um centríolo só. Só que na divisão, lembra, tem que estar tudo duplicado, porque a célula vai ter que ser dividida. Então, os centríolos também são duplicados. Os centríolos, eles vão funcionar para formar aquele fuso de filamentos intermediários. De filamentos intermediários não, desculpa. Aqueles vão ser usados durante a mitose, quando ocorrer a expansão dos microtúbulos. A gente estudou os microtúbulos lá na nossa aula de citoesqueleto. Então, a partir desses centríolos aqui, eles têm uma forma mais ou menos de estrela. O que vai acontecer? Quando a mitose começar a ocorrer, microtúbulos vão começar a crescer a partir desses centríolos. E conforme esses microtúbulos vão crescendo, eles vão permitir que a mitose ocorra. Eu falei, inclusive, sobre os microtúbulos, o papel do microtúbulo lá no caso de doenças como câncer. Lembra que tem alguns remédios que impedem que o microtúbulo acabe crescendo e acabe atrapalhando a questão de divisão celular e propagação de células imetastas e células tumorais. Então, esse centríolo aqui, ele é o ponto de partida. Vai ser a partir deles que vão começar a crescer aqueles microtúbulos que vão estar associados com a divisão celular propriamente dita. Entendido? Alguma dúvida sobre a intérfase? Algum questionamento? Eu sei que são muitos detalhes, tá? E assim, eu tentei fazer essa aula o mais leve possível. Eu tirei um monte de detalhe que eu acho que vocês não vão precisar. Vai parecer difícil na primeira vez que vocês assistirem essa aula, porque realmente são muitos nomezinhos novos. Mas eu recomendo que depois vocês assistam de novo para a aula, voltem lá. Ouçam, peguem cada detalhe, porque vocês vão precisar disso para próximas disciplinas, tá? Na disciplina de genética, possivelmente os professores de vocês vão voltar a falar sobre a intérfase e divisão celular. Bom, em relação à questão de DNA, de quantidade de DNA que a gente vai ter dentro de uma célula, lembra, a gente já estudou a célula e a gente sabe que as células têm o que? As células têm o núcleo e dentro do núcleo a gente vai ter o DNA, né? A gente vai ter aqui um DNA enroladinho. O que vai acontecer? A gente precisa ter ciência, ter consciência, que a quantidade de DNA vai aumentar durante a intérfase. Por quê? Porque a célula está se preparando para ser dividida. E tudo precisa ser duplicado. Precisa duplicar a quantidade de DNA que ela tem dentro da célula, precisa duplicar o centríolo, precisa duplicar organelas. Todas as organelas vão ser duplicadas. Então, assim, no começo da intérfase, a gente tem uma célula aqui, que vai ter, por exemplo, aqui, tem uma cromate de irmã. O que é cromate de irmã? Vou repetir. Cromate de irmã é cada uma dessas perninhas do cromossomo, tá? O cromossomo tem duas pernas. Cada perna é uma cromátide, tá? Quando fazem parte do mesmo cromossomo, elas são as cromátides irmãs. Na fase G1, as cromátides irmãs, elas se separam. E a gente vai ter essa quantidade de DNA aqui, na G1. Quando a gente entra na fase S, a gente passa a ter uma duplicação da quantidade de DNA que a gente vai ter nessa mesma cromátide. Então, essa cromátide aqui, que eu tô passando o meu mouse, é a mesma que essa cromátide aqui, ó. Vai simplesmente haver uma duplicação da quantidade de DNA que vai ter dentro dessa cromátide. E aí, quantidade de DNA duplica, ó. Então, aqui, a gente tem, ó, 2 passa pra 4. Por que passa de 2 pra 4? Porque duplica. Então, vai duplicar. E na fase 3, a gente vai ter já o dobro de DNA. Então, a gente vai ter essa cromátide aqui. Essas cromátides, novas cromátides irmãs formadas, a partir da duplicação. E aí sim, quando tá tudo duplicado, quando a gente já tem o dobro de DNA do ponto inicial, quando a gente já tem o dobro de centríolo, dobro de mitocôndria, dobro de plasto, dobro de núcleo, dobro de gold, dobro de reticulando plasmático, enfim, quando a gente já tem o dobro de todas as organelas, aí sim a célula tá pronta pra sair da intérfase e entrar na divisão celular. Lembrem, esse processo todo, ele é lento. É por isso que a intérfase, ela é considerada uma etapa tão longa. Não é uma coisa rápida que ocorre de uma hora pra outra. Pelo contrário, é uma etapa lenta, gradativa, que requer muito esforço. Tudo isso requer muito ATP da célula. Lembra, ATP é aquela energia que é produzida lá na respiração celular. Esse processo, ele envolve muito gasto de energia. Tá? Entendido a intérfase? Alguém quer fazer qualquer pergunta sobre a intérfase? Deixa eu olhar aqui no chat, ver se tem alguma coisa. Senão a gente pode continuar. Pois bem, sem dúvidas, então, continuando. Já entendemos o que é a intérfase. Lembra, a intérfase é a preparação para a divisão celular. Eu vou ficar repetindo isso aqui até vocês entenderem, tá? Então, lembra, a célula vai se preparar. Em suma, se eu tivesse que resumir em uma frase, pra que serve a intérfase? Serve pra preparar a célula. E tudo que a gente tem dentro da célula vai ser duplicado. Tudo. DNA, centríola, organelas, enfim, tudo. Microtúbulo, o que mais? Filamento intermediário. Tudo que a gente tiver vai ser duplicado. Agora que a nossa célula está preparada, agora que a nossa célula já está duplicada, aí sim ela pode entrar no processo de divisão celular. A gente tem aqui a nossa célula. E essa célula já pode passar por esse processo onde ela vai começar a se dividir, ó. Aqui ela começou a se dividir. Vocês percebem que tem dois núcleos, ó. Tem um núcleo aqui e outro aqui, né? Ó, tem dois núcleos. Ela vai separando, separando, até que a gente tem... Nesse exemplo que eu estou dando, a gente vai ter duas células, né? Então a gente tem uma célula mãe que vai dar origem a duas células filha. Sempre vai ser assim? Sempre a gente vai ter uma célula que vai dar origem a duas? Não. Vocês vão ver ao longo da aula que a gente pode ter algumas ocasiões que a gente tem uma célula que vai originar quatro. Mas vamos com calma, vamos devagarinho para vocês poderem digerir bem esse conteúdo. Vamos lá. Então, para a gente poder entender a divisão celular, a gente precisa estar consciente, estar ciente que a divisão celular ela é subdividida em duas etapas. Vocês devem lembrar, né, que a intérfase já era dividida em fase S, fase G1, S e G2 e a divisão celular também vai ser dividida em etapas. A gente pode ter ou uma divisão celular do tipo mitose ou uma divisão celular do tipo meiose, tá? Elas vão ocorrer concomitantemente na mesma célula? Não. Vocês vão ver que a mitose ela tem uma função e ela vai ocorrer em um tipo específico de célula que a meiose vai ocorrer em um outro tipo de célula. Vamos começar falando sobre a mitose porque a mitose é um pouquinho mais simples, tá? Lembrando, eu vou fazer aqui bastante generalização, eu não vou entrar em grandes detalhes sobre a mitose, tá? Eu não vou entrar em detalhes que citologistas estudam, tá? Porque eu acho que tem um monte de nomezinho que é desnecessário para vocês. No final de semestre vocês já não estão absorvendo mais nada. Então, assim, eu achei melhor dar uma... não dificultar tanto para vocês pelo menos tentar entender o mínimo do mínimo sobre o que é a mitose. Primeira coisa que é obrigatório vocês entenderem. Mitose sempre, obrigatoriamente, vai ocorrer aonde? Ela vai ser observada no caso de células não sexuais. O que que são células não sexuais? São todas as células que não são... que não estão envolvidas na reprodução. Então, vamos pensar numa planta. Aquelas células meristemais que eu falei células de crescimento aquilo é uma célula não é sexual ela serve para fazer crescer. Então, toda célula que faz crescer vamos lá o estômato que ajuda na respiração das plantas é uma célula não sexual que é mais células condutoras como por exemplo o chilema e phloema vocês vão estudar isso ainda. Enfim, toda célula que não está envolvida na reprodução propriamente dita é considerado uma célula não sexual. No caso da mitose nessas células não sexuais a gente sempre vai ter o que? A gente vai ter uma célula filha uma célula mãe perdão que vai dar origem a duas células filha. Então, lembra tem uma célula mãe que vai ter duas células filha. essa célula que vai ser obtida a gente pode dizer é que é meio um clone sabe? Por quê? Porque é uma mãe que tem duas filhas e as filhas vão ter o mesmo número de cromossomos da mãe. Então, aqui ó, eu tenho uma mãe N gente pra quem não sabe vocês vão ver muito isso em livro didático N quer dizer número de cromossomos. Então, no caso de humanos por exemplo humanos nós temos 46 pares de cromossomo então os humanos são a gente pode falar substituir esse N por 23 né? A gente tem 23 pares de cromossomo nós humanos. Então, assim, o que vai acontecer? todos os humanos você tem uma célula de crescimento sua célula de crescimento tem 23 cromossomos se a sua célula de crescimento for se dividir o que vai acontecer? As células filhas vão ter exatamente 23 pares de cromossomo tá? 2 vezes 23 dá 46 né? Então se uma mãe tem 46 cromossomos a célula filha vai ter o que? 46 cromossomos Então é por isso que aquela célula durante a intérfase ela passa por todas aquelas duplicações como eu falei duplica DNA duplica organela a célula passa por uma duplicação porque depois ela vai ter que dividir de novo tá? Então lembra na mitose sempre a célula vai ter o que? Uma célula vai formar duas e a célula filha vai ter o mesmo número de cromossomos da célula mãe se uma célula tem 20 cromossomos e essa célula sofre mitose quer dizer que cada célula filha vai ter o que? 20 cromossomos se uma se uma célula mãe tem 68 cromossomos e essa célula sofre mitose quantos cromossomos vai ter em cada célula filha? 68 porque lembra sempre na mitose a gente vai ter meio que um clone da célula mãe porque assim a célula mãe vai se dividir em dois eu tô falando aqui em célula mãe gente mas lembra isso não é uma célula sexual tá? e assim tanto homens quanto mulheres tem células mães nós somos compostos por muitas células e as nossas células estão se dividindo tá? então só pra caso eu esteja falando em mãe e vocês só estejam pensando em células de mulher sei lá o que que passa na cabeça de vocês né? lembra isso aqui é a célula de todo mundo tá? todo mundo tem célula não sexual seja a célula de crescimento a célula neural célula muscular o que mais que a gente tem? a célula hepática enfim a gente tem muita célula né? todas as células por exemplo você tem um neurônio lá neurônio é aquela célula que vai levar as mensagens do sistema nervoso pro seu organismo isso aqui é uma célula neural uma célula neural ela precisa sofrer mitose porque as células neurais elas têm um tempo limitado de vida então uma célula neural quando ela vai se dividir quando ela vai sofrer mitose ela vai dar origem a duas células neurais que vão ter exatamente o mesmo número de cromossomos que ela entendido? alguma dúvida? vocês estão com medo né? tudo bem é assim mesmo quando a gente está falando sobre essa divisão que a gente tem uma célula mãe que tem o mesmo número de cromossomos que as células filhas a gente fala que a gente tem uma divisão do tipo equacional tá? equacional equacional por quê? porque a gente mantém o número de cromossomos então se a gente tem por exemplo 46 cromossomos no caso da célula mãe e as células filhas também cada uma vai ter 46 cromossomos entendido? então a gente não vai ter uma divisão pelo contrário a gente vai manter as mesmas características da célula mãe a gente vai ter todas as mesmas características tá? isso é o que acontece na mitose tá certo? por exemplo células tronco célula tronco todo mundo já deve ter ouvido falar o que que a célula tronco faz? a célula tronco é uma célula que ela sofre mitose então as células tronco quando elas vão se dividir quando elas vão se multiplicar elas vão sofrer mitose então se ela tem 46 cromossomos e x organelas ela vai se replicar e vai manter aquele mesmo número de cromossomos entendido? aqui só uma porque que é 2N eu já tinha falado né? como os cromossomos existem aos pares lembra? um par de cromátide como ele tem duas perninhas a gente fala 2N né? e aqui é só os cromossomos humanos ó pra quem nunca viu título de curiosidade a gente tem 23 pares de cromossomos 22 são cromossomos não sexuais e a gente tem esse aqui que é o par de cromossomos sexuais o que mais que a gente tem pra falar sobre a mitose? a mitose gente ela é dividida em 5 etapas que etapas são essas? lembra? saiu da intérfase aí a célula vai passar a sofrer divisão celular se a célula for uma célula não sexual ela vai entrar em mitose se for uma célula sexual vai entrar em meiose no caso dela entrar em mitose o que que vai acontecer? essa célula vai passar por um processo gradativo de divisões então a gente vai começar tendo a prófase metáfase anáfase telófase e citocinese então são 5 etapas que uma célula que está sofrendo mitose vai sofrer esse processo é o processo gradativo onde a célula ela vai ser dividida então você já tem todas as organelas duplicadas e você precisa como se fosse passar uma faca no meio né? para poder cortar ela em dois então esse processo onde você vai ter uma célula e essa célula vai precisar ser dividida ao meio vai ser o que? como que ela é dividida ao meio? ela é dividida ao meio ao longo dessas 5 etapas a prófase metáfase anáfase telófase e citocinese no caso da citocinese na prófase aqui você ainda tem uma célula junta ela vai passar por uma série de modificações na citocinese e de fato a célula vai estar separada em duas células filhas tá bom? eu não vou entrar em detalhes com vocês o que ocorre na prófase o que ocorre na metáfase na anáfase eu até poderia entrar em detalhes com vocês mas eu sei que vocês já estão perdidos agora só com o que eu falei até então eu tenho a impressão que se eu falar o que acontece detalhadamente dentro da prófase dentro da metáfase dentro da anáfase dentro da telófase e dentro da citocinese vocês vão ficar doidos e não vai acrescentar tanto pra vocês o que eu quero que vocês saibam sobre a mitose é que a mitose ocorre com células não sexuais tá bom? o que mais que eu quero que vocês saibam da mitose eu quero que vocês saibam que uma célula mãe vai ter duas células filhas que são praticamente clone delas que vão ter o mesmo número de cromossomos tá bom? e que a mitose ocorre ao longo de etapas não é uma coisa simples que ocorre do nada pelo contrário são várias etapas que vão permitir que uma célula uma única célula vire duas tá bom? qual é a função da mitose então? pra que que serve tudo isso que eu tô falando pra vocês? primeira função da mitose uma função muito importante é o crescimento e regeneração de tecidos então assim quando você planta um feijão você podia plantar uma soja você podia plantar o que mais que vocês plantam aqui em Roraima? arroz feijão banana melancia o que mais? enfim quando vocês plantam esses produtos o que que acontece? quando você planta esses produtos a sementinha vai germinar e vai começar a crescer né? conforme a célula vai crescendo a planta vai crescendo as células vão precisar crescer também né? vão precisar começar a se dividir então durante todo esse crescimento vai ocorrer o que? vai ocorrer a mitose então se uma planta tá crescendo pode saber que a mitose tá ocorrendo onde mais a gente vai ter mitose? pensando no caso de humanos animais pode acontecer com planta também se você acaba fazendo um corte em alguma planta todo o processo de cicatrização ele também envolve a mitose porque quando você se corta por exemplo quando você vai cortar a sua mão você tá você vai fazer a prática quarta-feira e aí quando você for cortar o seu vegetal você vai cortar o seu dedo o que que vai acontecer? como que vai fechar o seu dedo? o que que vai fazer com que feche? você rompeu as células que você tinha naquele local né? então por exemplo aqui nessa figura as células desse local aqui foram rompidas você tem um corte aberto então várias células suas células epiteliais por exemplo são as células da pele elas vão começar a sofrer mitose vão começar a se dividir até fechar totalmente o buraco tá? então assim se você corta dependendo da profundidade do corte vai demorar pra cicatrizar se você faz um corte mais pequenininho com uma faca demora um dia dois dias já tá ok né? se você faz uma cirurgia é cortado uma camada maior de pele então a cicatrização vai demorar mais pra ocorrer durante a cicatrização tá ocorrendo o que? tá ocorrendo a mitose tá bom? tá bom? deixa eu ver aqui bom alguma dúvida sobre a mitose? se vocês não tem dúvida sobre a mitose eu vou seguir a nossa aula e eu vou falar sobre o que agora? eu vou falar sobre a meiose se a mitose envolve as células não sexuais a meiose vai envolver quem? a meiose envolve justamente as células sexuais então o que que vai acontecer? na meiose a gente vai ter algumas coisas diferentes do que era observado lá na mitose por que? mitose envolve células não sexuais meiose envolve o que? células sexuais então a primeira coisa que vocês tem que anotar aí toda célula sexual vai sofrer meiose quem que é uma célula sexual? você vai ter os gametas tá bom? você tem o gameta feminino você tem o gameta masculino no grupo lá vocês me perguntaram como que eram os gametas das diminospermas então eu cheguei a mostrar pra vocês um estróbilo feminino e um estróbilo masculino de um pinheiro de um pinus lá no estróbilo masculino e no estróbilo feminino a gente tem o que? a gente tem gametas sexuais célula sexual é toda aquela célula que tá envolvida na fecundação são as células que você vai precisar pra poder dar origem a um novo ser pra poder ter a fecundação então assim pra você poder ter uma formação de vamos seguir no pinheiro você quer que uma vamos lá que um pinheiro de frutos você vai precisar ter o processo de fecundação pra que esse fruto pra que esse fruto não pinheiro não dá fruto pinheiro dá só semente né pra que a pinha germine então você precisa ter os gametas sexuais masculinos e os gametas sexuais femininos tá agora sim quem dá fruto? angiosperma você quer que uma angiosperma de fruto você vai precisar que ocorra a fecundação você vai precisar que os gametas masculinos fecundem o óvulo de uma planta angiosperma pra essa fecundação ocorrer você precisa de células sexuais são essas células sexuais que vão sofrer a meiose o que que é a meiose? você vai ter duas divisões no caso da meiose né então você tem uma célula filha que vai se dividir uma vez e vai se dividir de novo então no final no caso da meiose você tem uma célula que vai originar quatro células filha e essas células filha elas vão ter o que? elas vão ter a metade do número de cromossomos da célula mãe putz profe como é que eu vou lembrar tudo isso? como é que eu vou diferenciar mitose e meiose? só pelo nome gente meio se vocês pensarem na meiose o que que vai acontecer na meiose? na meiose a célula filha vai ter metade do número de cromossomos da célula mãe então se uma célula mãe tem 46 cromossomos as células filhas vão ter o que? 23 o número de cromossomos é dividido ao meio a gente tem a meiose no caso da mitose não a mitose é mantido a mitose você tem uma você tem 46 cromossomos quando a célula for dividida você vai seguir tendo o que? você vai seguir tendo 46 cromossomos nas suas células filha tá bom? eu sei que é muito detalhe mas conforme vocês forem estudando vocês vão pegar tá? meiose ocorre onde? em célula sexual você vai ter gameta feminino você vai ter gameta masculino essas células sexuais quando elas forem sofrer meiose o que vai acontecer? você tem uma célula mãe que vai originar quatro células filha essas células filha vão ter o que? metade do número de cromossomos da célula mãe então aqui ó lembrando que N assim como no caso da mitose o N segue sendo número de cromossomos então você tem uma célula mãe aqui a célula mãe é 2N sua célula sexual é 2N quando uma célula sexual vai sofrer meiose essa célula sexual que é 2N ela vai passar por uma primeira divisão que a gente fala que é uma divisão reducional por que é uma divisão reducional porque você tem uma célula que é 2N que tem dois pares de cromossomo quando essa célula sofre a primeira divisão essa célula vai deixar de ter dois de dois pares de cromossomo e vai passar a ter um par só então se a célula mãe tinha 46 cromossomos ou seja tinha 23 pares o que que vai acontecer se a célula mãe essa célula sexual mãe tinha 46 cromossomos na primeira meiose o que que vai acontecer as células filha vão ter o que 23 pares de cromossomo no caso da meiose depois que a célula ela sofre a primeira divisão ela vai passar por uma segunda divisão só que no caso essa segunda divisão ela é do tipo equacional tenho dificuldade com essa palavra equacional por que? depois que a célula primeiro você tem uma célula mãe com 46 cromossomos ela vai se dividir em duas células cada uma vai ter 23 pares de cromossomo essas células com 23 pares de cromossomo vão passar por uma nova divisão só que nesse caso as células vão manter o número de cromossomos então você vai ter aqui uma célula com 23 outra com 23 outra com 23 cromossomos e mais uma com 23 cromossomos então a gente tem primeiro uma fase reducional reducional por que reducional? reduz pela metade lembra? meiose o número de cromossomos é dividido ao meio o número de cromossomos é reduzido pela metade então você tem 46 cromossomos no caso de humano e a célula filha vai ter o que? vai ter 23 e isso é na primeira divisão que essa célula está sofrendo na segunda divisão o que a gente vai ter? na segunda divisão essa célula que tem 23 cromossomos por exemplo vai passar por uma divisão equacional por que? vai manter o mesmo número de cromossomos então ela vai dividir aqui uma divisão equacional vai ser mantido o número de cromossomos como que é essa divisão no caso da meiose? essa primeira divisão aqui deixa eu pegar uma outra canetinha vou pegar o marca texto essa primeira divisão aqui a divisão reducional quando quando a gente tem uma célula sendo dividida dando origem a duas células filha onde cada uma tem metade dos cromossomos essa primeira divisão a gente chama de meiose 1 tá? e essa segunda divisão aqui a divisão equacional onde você tem uma célula com por exemplo 23 cromossomos uma célula N ela vai dar origem às novas células só que essas novas células vão ter o mesmo número de cromossomos então essa etapa aqui vai ser onde vai ocorrer a meiose 2 a meiose ela é um pouquinho mais complicada que a mitose tá? você já deve ter percebido né? a mitose ela é mais simples a mitose você tem simplesmente uma célula que vai ser clonada no caso de duas células filha no caso da meiose não na meiose você tem uma célula sexual que vai dar origem a 4 células pra você poder ter essa divisão de uma célula em 4 o que que precisa acontecer? essa célula vai precisar passar por duas divisões primeira divisão é a meiose 1 lembra? meiose 1 é aquela divisão reducional então a célula vai passar pela prófase metáfase anáfase e telófase são os mesmos nomes lá da mitose tá? você pode chamar também de prófase 1 metáfase 1 anáfase 1 e telófase 1 nessa etapa o número de cromossomos é reduzido pela metade depois que o número de cromossomos é dividido pela metade aí a gente entra na meiose 2 a meiose 2 é o que? a meiose é uma etapa equacional já que ó vamos lá primeiro a reducional é o que? a reducional você tinha dois pares de cromossomo e você tem duas filhas cada uma tem metade do número de cromossomos então você teve uma redução né? você teve uma diminuição no número de cromossomos nessa segunda etapa na meiose 2 o que que vai acontecer? vai ser mantido mesmo o número de cromossomos então é como se a gente passasse por um clone tá? então aqui a gente tem a fase equacional nossa estão batendo aqui do lado eu espero que o barulho não atrapalhe a aula de vocês tá? vamos seguir que a gente tá quase acabando entendido? então a meiose ela é dividida em prófase 1 metáfase 1 anáfase 1 telófase 1 e a meiose 2 é dividida em prófase 2 metáfase 2 anáfase 2 e telófase 2 alguma pergunta sobre a meiose? bom qual é a função da meiose então? a meiose gente ela vai ser aquela divisão que vai dar origem aos gametas sexuais então eu coloquei aqui um exemplo de uma planta vocês alunos de engenharia agronômica futuros agrônomos né? como que é a formação de gameta vegetal numa planta? aqui a gente tem uma planta uma flor angiosperma onde a gente tem todas as partes de uma flor o que que interessa pra vocês? aqui a gente vai ter o óvulo e aqui a gente vai ter as anteras dentro das anteras a gente vai ter o pólen e dentro do pólen a gente vai ter os gametas sexuais masculinos de uma planta e aqui onde eu tô passando o mouse não sei se vocês estão vendo deixa eu mudar aqui o corpo aqui a gente vai ter o ovário como que é formado esses gametas sexuais? como que são formados os gametas sexuais masculinos que estão lá dentro da antera? como que é formado o ovário? tanto o ovário quanto os gametas sexuais femininas eles vão ser formados a partir de meiose tá certo? alguma dúvida sobre a meiose? eu sei vocês estão assustados vocês estão com medo mas vai dar tudo certo tá bom? bom só pra eu poder revisar aqui quais são as diferenças de mitose e de meiose a gente vai ter primeiro a mitose lembra? a mitose é mais simples né? você tem uma célula mãe que vai ter o que? vai ter dois clones então se você tem uma mãe que tem 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomo as células filha vão ter o que? 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomo no caso da meiose não na meiose se você tem uma célula com 46 cromossomos o que que vai acontecer? na primeira divisão a gente já vai ter uma quebra ao meio então as células as células filha não vão ser igual as células mãe pelo contrário enquanto a célula mãe tem 46 cromossomos cada célula filha vai ter o que? vai ter 23 depois de passar pela meiose 1 onde a gente vai ter um processo de redução de cromossomos pela metade na meiose essas células vão passar por uma nova divisão uma divisão do tipo equacional e aí sim você vai ter a formação de 4 células cada uma com metade do número de cromossomos das células sexuais originais tá bom? onde que a gente tem mitose? a gente vai ter em células somáticas células não sexuais meiose a gente tem aonde? a gente tem meiose em células sexuais células reprodutivas qual é o objetivo da mitose? é proliferação regeneração crescimento cicatrização e a meiose? a meiose o objetivo é formar gametas o que mais? qual é o produto da mitose? o produto da mitose são duas células filhas idênticas à célula mãe lembra? olha aqui nessa imagem aqui a célula mãe que tem por exemplo 46 cromossomos e você tem as filhas olha aqui também vão ter 46 cromossomos no caso da meiose não no caso da meiose você tem uma célula mãe que vai ter o que? 4 células filhas cada célula filha vai ter metade do número de cromossomos da célula mãe se a gente estivesse falando de uma célula mãe com 46 cromossomos por exemplo qual seria o número de cromossomos que as células filhas teriam? 23 então aqui a gente tem 46 cromossomos e a gente tem aqui 23 23 23 e 23 então lembra mitose você tem uma célula que vai dar origem a duas na meiose você tem uma célula que vai dar origem a quatro cada uma tem o que? metade do número de cromossomos já que você é da geração meme ó a gente pode ver mitose ocorrendo nas câmeras de celular por exemplo iphone é um exemplo claro disso ó antes você tinha uma câmera e hoje essas câmeras já sofreram mitose você tem o que? duas câmeras no caso da samsung essas células essas câmeras elas sofreram meiose porque antes você tinha uma câmera e hoje você já tem quatro só só para fechar a aula então vou dar um exemplo aqui mais claro para vocês como que a gente vai ter mitose vai ter meiose ocorrendo na nossa vida tá bom? como que as coisas vão ocorrer vamos pensar que você tem um casal um homem e uma mulher mas poderia ser muito bem um casal de plantas você tem uma planta mãe uma planta pai uma planta macho uma planta fêmea ou você pode ter uma planta hermafrodita que vai ter autofecundação tanto faz tá? o que que vai acontecer? eles vão ter suas células sexuais essas células sexuais gente elas vão fazer o que? a mulher tem a célula sexual dela e a célula sexual dela vai sofrer o que? vai sofrer meiose ela tinha uma célula 2N que passou por meiose e virou N ela passou até metade do número de cromossomos da célula mãe a mesma coisa a célula masculina a célula sexual masculina tinha por exemplo 23 pares de cromossomos e a célula filha vai passar até metade então você tem a célula feminina que sofreu meiose você tem a célula masculina que sofreu meiose cada uma tem metade do número de cromossomos como que faz para na hora da fecundação na hora da fecundação é juntado gente junta sabe metade dos aquela célula que tem metade dos cromossomos da mãe e metade dos cromossomos do pai na hora que ocorre a fertilização que que vai acontecer na hora que ocorre a fertilização vai ter a formação de um zigoto né que a gente vai chamar de 2N então lembra o óvulo N espermatozoide N por que N porque N quer dizer número de cromossomos a célula sexual pai ou mãe era 2N quando sofreu meiose essas células sexuais viraram N só que na hora da fertilização quando você juntou o N do espermatozoide mas o N da célula sexual feminina o que que aconteceu você teve a formação de um zigoto que tem metade das células sexuais do gameta feminino e metade das células sexuais do gameta feminino tá bom então nesse momento a formação do zigoto o zigoto ele vai começar a se desenvolver vai começar a crescer quando a formação de um zigoto já lá no por exemplo no caso de seres humanos animais lá no útero materno você tem a formação de um zigoto que é uma uma célula única aqui o que que vai acontecer essa célula ela vai começar a passar vai sofrer mitose já lá dentro do útero então você vai começar a ter uma célula que vai virar duas depois vão virar quatro enfim você vai ter o processo de mitose ocorrendo os organismos vão crescer e esses organismos lá quando atingirem a idade sexual deles quando atingirem a maturidade sexual vão ter células sexuais e vão ter células não sexuais tá as células não sexuais vão seguir sofrendo mitose enquanto as células sexuais vão passar a sofrer meiose e a gente vai reiniciar todo esse ciclo aqui tá bom eu sei que essa aula de hoje foi densa eu sei que essa aula foi pesada como foram muitos conceitos novos pra vocês eu recomendo que vocês leiam esse texto aqui chamado núcleo de visão celular ciclo celular e mitose vocês conseguem acessar esse texto nesse link aqui da rede for esse texto foi escrito por professores da USP então é um texto muito bom é um texto muito legal tá certo que eu acho que vai ajudar a elucidar melhor alguns conceitos temos perguntas aqui Marcos perguntou se a variabilidade genética é meiose e a totipotência é com a mitose exatamente o que garante a variabilidade genética é justamente a meiose então por exemplo se você tem pessoas vamos pensar em humano é mais fácil você tem humanos que estão lá numa vila todo mundo parente eles começam a reproduzir entre si o que vai acontecer você vai ter uma troca de células sexuais só de pessoas da mesma família enfim né então o que permite a variabilidade genética é justamente a meiose são as células reprodutivas alguém quer fazer mais alguma pergunta muito boa essa pergunta Marcos professora boa tarde boa tarde eu de novo qual o tempo professora que a senhora falou que a mitose demora mais né ela são a meiose eu não entendi demora mais em que sentido demora mais para acontecer para que possa ser efetuar tudo mais e a célula possa já estar dividida a a intérfase né então aquela intérfase ela precede também a a meiose ela pode ela pode preceder eu acabei não falando mas ela também é que a intérfase pode preceder tanto a mitose quanto a quanto a meiose tem algum algum tempo médio para cada para cada para a meiose para a mitose assim que ela ocorre eu não sei te responder eu teria que pesquisar eu acho que assim não demora tanto tempo mas eu acho que são deve ser questão de horas talvez eu acho que não chega a dias não eu não sei ter que falar com exatidão esse valor e uma célula mãe pode fazer outro processo desse? pode isso mais uma vez pode que assim na verdade uma célula mãe ela vai acabar sendo dividida né e aí essas células elas vão passar por esses processos muitas e muitas e muitas vezes isso pode acontecer uma célula mãe vai dar origem a inúmeras células filhas mas tem problema de desgaste não tem? então o que que acontece conforme uma célula vai ficando velha aí vai começar a acontecer o que? vai começar a célula que tá com organelas mais velhas uma célula que não tá funcionando direito a gente vai cair lá na fagocitose lembra que a gente estudou lá nos lisossomos? quando uma célula tá velha quando ela já não tem mais a capacidade de se dividir aí essa célula vai precisar ser fagocitada a gente pode ter inclusive um processo que a gente chama de autofagocitose então aqui a gente vai ter os lisossomos da célula começando a digerir essa própria célula porque ela já tá muito velha então assim toda célula tem um limite de vida elas têm um tempo de vida limitado e quando essa célula atingir esse tempo aí sim ela vai passar por um processo de digestão lá pelos lisossomos entendi professora obrigada imagina alguém mais quer perguntar alguma coisa? o João Vitor erros na meiose ou mitose podem gerar doenças genéticas? sim sim ótima pergunta também essas perguntas de vocês são boas muitas doenças genéticas como por exemplo síndrome de Down no caso do síndrome de Down a gente vai falar que a gente vai ter a trissomia do cromossomo 21 se eu não me engano então o que que vai acontecer? na hora da gente ter a divisão a mitose o que que vai acontecer? ao invés da gente ter uma célula com determinado número de cromossomos a gente vai ter mais cromossomo do que deveria ter existem várias 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 doenças que ocorrem dessa divisão errada sabe quando tem gente que tem mais cromossomo do que deveria ter e tem gente que tem menos cromossomo do que deveria ter então assim síndrome de Down é um exemplo a gente vai ter Klinefelter enfim tem um monte de distúrbio que ocorre dessas divisões erradas assim quando uma célula ou tem mais cromossomo ou tem menos cromossomo que deveria ter pode acontecer também de ter célula que não tem por exemplo tanto peroxissomo quanto deveria ter tem célula que não divide na fase lá na G1 da intérfase tem que ocorrer a duplicação de todas as organelas né pode acontecer de algumas organelas não serem totalmente duplicadas então acaba ficando com déficit a célula filha vai ficar com déficit de organelas isso vai acabar sendo passado para suas filhas e assim por diante então pode acontecer muito problema de saúde muita doença eu sei mais coisa de humano eu confesso que eu não sei muito de planta mas eu imagino que isso em planta também deve acontecer tem muito problema que acontece justamente por causa de erros na mitose ou na meiose mais perguntas bom se vocês não tem perguntas aí agora eu recomendo que vocês leiam esse texto tá bom e quarta-feira todo mundo na aula que aí a gente vai ter a nossa prática eu vou postar os materiais que a gente precisa lá na nossa sala de aula virtual e na quarta-feira eu vou passar nossa atividade final também tá então por isso que eu recomendo que todo mundo esteja presente tá bom descanso gente